E no Missões CD Eu vou ser Danielson, galera boa Paredão Raimundo Mesquita, galera boa Do Rio de Janeiro, em brevemente nós tamo lá Bebendo cachaça e botando pra voar a história Bora se bisquema, o que é que sai aí meu patrão? Bora moe aí, bora, 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 bora Boa milhação! Uh! Ai, vindo bom! Ei, fica vindo bom! Alguém diferente tá gostando, gostei, bora galera, boa! Bora pro parceiro Gilson Barros! Bora, 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 bora Ações FM Te amar é bom demais, sem você não sei me ver Você é o do meu céu É um bom, é uma paixão, não dá nem pra explicar É uma loucura esse amor É uma loucura esse amor Que jamais vai ter a parede É uma loucura demais Mas estou na luz de você Eu amo você Eu amo você É uma loucura demais Mas estou na luz de você Eu amo você É uma loucura demais, sem você não sei me ver Você é todo meu céu É um pouco, é uma paixão Toda a lei pra explicar É uma loucura esse amor Que jamais vai dar É uma loucura demais Quando estou, é como é você Eu amo você É uma loucura demais Quando estou, é como é você Eu amo você Bora, só o fone Bora, meu parceiro, que eu se babo a dor Bora, do alfa do sangue, tá me jogando Bora, meu parceiro, e na alfa do sangue Bora, eu vou de cachoeira, carne Bora, carreira do gesso Abração a todos vocês de coração aí, viu Bora, meu parceiro, cheiro Bora, meu tigrinho, meu ré Bora, meu tigrinho, meu ré Bora, meu tigrinho, meu ré Bora, meu tigrinho, meu tigrinho Bora, vai chovar, que eu vou lá Ai Você é só aí, meu parceiro, que eu vou lá E já vou só, eu vou te Só passando o sol e saindo pra caralho Ela tem a hora E tá de hoje em mim Ela é maravilhosa Ela é maravilhosa E eu vou lá E eu deixei Seja mal, mas não é Ela tem que encontrar No lado da rua E se tá nele E quando me pega Vai, pá, pá, pá Ao pé de tempo Peguei logo o meu carro A vida nem de segredo Não dá marcado Não deixa ela Se for correndo Eu só fui dizendo Pra ela assim Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde da ninguém Entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Se esconde pra ninguém Entra no meu carro e deita Entra no meu carro e deita Assim ninguém vai ver você Vem, vim, vim Vem, vim, vim Abaçocadam e você que tá seguindo a nossa live, vai, viu? Pesando por onde você não vai Vem, vim Vem, vim Vem, vim Vem, vim Olha o parceiro Silvio Braga, galera Galessa É na hora, é na hora do céu, e tá de olho em mim É maravilhoso de ti, e aí eu não aguento Quero ter um sinal, quero me encontrar Do outro lado da rua Bora São Rodrigues, bora que é a divulgação Quero ter um dia lá, e quando me pegar, vai pá, pá, pá Ao pé de tempo, peguei logo o meu carro A vida me seguindo, não tá marcado É que ela seguiu correndo, eu só tô dizendo Pra ela, sim, é na hora do meu carrinho É na hora do meu carrinho Me torne pra ninguém, é na hora do meu carrinho Entra no meu carrinho, é na hora do meu carrinho Assim ninguém vai ver você Entra no meu carrinho, é na hora do meu carrinho Descobre pra ninguém te ver Entra no meu carrinho, é na hora do meu carrinho Assim ninguém vai ver você Meu parceiro São Rodrigues Bora, calça de divulgações Bora, bora do Ferreira Bora, bora do Sousa Homem do Mar Adilson Gomes Chega Papoca, bora Agora, meu parceiro é salve Estamos com Santelê Interacido, estamos nas teclas Abelson Gomes Abelson Gomes Abelson Gomes Bora, terceiro é salve Vamos lá, bora do Ferreira Bora, terceiro é salve Boa Interacido Alé Rob dodol 20 Rio X 14 15 15 15 15 30 15 16 18 Agora sim, não tá lá na beijada 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 Então, não tá lá na beijada Agora sim, 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 não tá lá na beijada Música A galera vai dançar, não tem medo de errar Pode rebolar A galera vai dançar, não tem medo de errar Pode rebolar 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 A galera vai dançar Eu ligo a Maraísa, Maraísa, eu continuo Ai, Maraísa era hoje Poxa, meu velho Na frente, eita O Silvete Lima Aliens, e por isso O Silvete Lima Que é o Francisco, anda, velho O nosso pacote tudo do lado de cá Todo mundo tem alguém, também o Ceará A galera roja o santo, sem medo de errar Pode remecer, pode revolar O nosso pacote tudo do lado de cá Todo mundo tem alguém, também o Ceará A galera roja o santo, sem medo de errar Pode remecer, pode revolar O que pode remecer, pode revolar O sol na minha guitarrinha Todo mundo tem alguém, pode remecer Pode revolar, o sol na minha guitarrinha Pode remecer, pode revolar Pode remecer, pode remecer O meu parceiro Raim Continelli Esse aí é bom, ah, velho Uh, uh Uh, uh O Marcelo e o Ronfau, caramba! Bora vambora! Toma ele! Negócio tá bom Vai, Minimor! Uh, uh, uh Ó meu roqueiro Eu vou trocar o meu postinho Abrago de cabuleira Vou na chuveira, não quero saber A gata chama sopa, calma lá, fica na alta Só posso, posso, posso nos remostar Só bata vou ver a nossa onda de carrão A gata chama sopa, calma lá, fica na alta Aqui só rola o isque, reggae, levo e ônibus Pode vir que a vida é forte, nossa mãe pode alcançar Agora cê morreu, agora cê morreu Pode vir que a ronda de alta no meio Agora cê morreu, nossa mãe pode alcançar É rara e me ralho, que desce no meu roqueiro Agora cê morreu, agora cê morreu Pode vir que a ronda, a busquinha tá no meio Agora cê morreu, nossa mãe pode alcançar É rara e me ralho, que desce no meu roqueiro Pizarra do moro ao rio, velho Só que cê bebeu, rara do rio Valeu da raiva, o peixe vem em São Paulo Seu parceiro fala do paixão real do povo Bora bater o zinaceno, bora bater o zinaceno Bora bater o zinaceno, bora bater o zinaceno Toma calorena, nossa mãe pode alcançar Camina, tô no perigo, que desce no meu roqueiro Aqui só rola o risco e me ralho, que desce no meu roqueiro Pode vir que a ronda, a busquinha tá no meu roqueiro Agora cê morreu, agora cê morreu Pode alcançar, cê morreu, nossa mãe pode alcançar Agora cê morreu, nossa mãe pode alcançar É rara e me ralho, que desce no meu roqueiro Cê morreu, nossa mãe pode alcançar Vamos ao galera, o poxa de madeira Meu parceiro cardeão, sou o cartão, o selo e carnal Eita coisa louca Faz um sucesso nosso, bora bater o zinaceno Os poços, tá tudo junto, bora É rara e me ralho É rara e me ralho Esse vale o meu, minha roça Vai, 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 vai de novo O caixa é bom, bonita aí, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vou passar zinaceno, se mal atos Vai Tá, já Eita, negocião, tô� que é negócio Falei, vampira Música A minha filha, a tua rua é toda a pista, sem modo pra descer, depois do fechacinho roda, bora e bebê E tudo é todo o rico, bota a peça do chão, se tem galã com você, pois valeu ou não Hoje é o raqueiro, me conta aí, que me mandei rara, mas ele é bonita Menos de semana, corrida ou errada, eu quero é correr, pois eu tava roda, mas é nada Hoje é o raqueiro, me conta aí, mas ele é bonita Chegou as exopeiras, encerro o meu trabalho, conta minha parceira Pega o meu trabalho, coloca o meu rebote, e dá um barranho Pega o meu iPhone, me conta a mulherada, já vem com a pista, me mando pra descer, depois do fechacinho roda, bora e bebê E tudo é todo o rico, bota o meu trabalho, se tem galã com você, pois eu tô sem galã com você, pois eu tô sem galã com você Hoje é o raqueiro, me conta aí, que me mandei rara, mas ele é bonita Final de semana, corrida ou errada, eu quero é correr, pois eu tô roda, mas é nada Hoje é o raqueiro, me conta aí, que me mandei rara, mas ele é bonita Final de semana, corrida ou errada, eu quero é correr, bota essa porra Fala, 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 fala A mulherada, a mulherada, a mulherada, a pessoa que fala pra descer Depois que eu pego assim, eu vou na hora e me pego Mas eu não consigo, eu vou na terra do meu chão E de garoto novo, voando a produção Hoje é o raqueiro, enquanto a rir, eu tenho que radeir Eu tenho que radeir, eu tenho que radeir E vai de semana, eu tenho que radeir Quero encorrer doido com a fã Esse bato não roubado dentro do Brasil em São Paulo Oceano Sousa, aí é bolão, sobra a parte do que queira A espelha é pra do amor, não, tá? Onde, sepa, faz com Quem curtiu essa aí, vem? Quem me fica a cacista nessa montanha, viu? Escuta aí, velho Edson, vai, vai Eu disse, vai, é o seu amor de menina em casa A droga do roteiro Eu beijava a minha esposa Meu velho é rolo e dor Eu amei, tá o ciclão que é bom É rolo e dor É uma reis na morada A roda maixonada E reino o velho Tem alguém aí, mulher A minha voz não saiu Quer sair comigo agora? E que breve isso me deu Quando o pé me convidou Que suas filhas lá sorriu A-a-a-a-a-a Meu parceiro joguei nao na cinétera A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Minha mulher que tem eu Vai, minha irmã Olha aí, que um pão do meu Meu parceiro se volta na cinétera, com Ai, minha irmã Essa dona tem lá em casa, madrugada no balcinho Eu vi a rame e conta, meu telefone do gol Levantei para atender, a mulher me acompanhou Eu vi a rame e conta, meu parceiro Maciel Bebeiro, eu vi a rame e conta, meu telefone do bairro Eu vi a rame e conta, meu telefone do gol Ah, 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 ah Minha mulher me acompanhou Ah, 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 ah Olha aí, meu parceiro Maciel Lucidete, Lucidete Lima E minha filha, Ceará Ai E minha filha, você é claro, você é bom não Lucidete Lima, e minha filha, Ceará E minha filha, isso aí Tá vendo que eu não vou, chora por ela Tá vendo que eu não vou, beber com caja dela Eu sei que ela anda comentando com meus amigos falando que do Não é de cheiro e ela está pensando Realmente que tô agora o que eu tô do lado Além do que eu não vou, não vou, não vou Para a morela, além do que eu não vou Se eu ver com a alegria, não lembro Para a libera, não tá vendo Que eu não vou, não vou, não vou Para a morela, além do que eu não vou Se eu ver com a alegria, não lembro Para a morela, além do que eu não vou Sou eu por ela, se eu ver com a alegria Não lembro para a morela, além do que eu não vou Não vou, não vou, não vou, não vou Para a morela, além do que eu não vou Para a morela, além do que eu não vou Sou eu por ela, se eu ver com a alegria Não lembro para a morela, além do que eu não vou Para a morela, além do que eu não vou Para a morela, além do que eu não vou Sou eu por ela, se eu ver com a alegria Não lembro para a morela, além do que eu não vou Ela se chupa, ela gostava do pecado Eu já caí do seu lado, mas já te adoro E sou eu que me ama de redalha E essa é a saudade E é a verdade Saber no que eu não vou Não vou não vou caraborrar Saber no que eu não vou Beber minha vida um caralho Saber no que eu não vou Toda mulher Se eu também me aliviar Não é calçada de ela Davi de Estreira, viu? Gui, puxa! Davi Luiz Pereira e Sampa Ao Rio Quando ele é cibiscano na seca ao Rio Sonho de ceder Para rezar o raio Por tisquita e chorar pesada no moral Meu parceiro é Danielson Vai, vai, vai Vai, vai A pedida galera pediu noivo Vai Uma produção expediu Vai, vai, vai Vai, vai O raio mata o menino Pode ser o seu bem Vai, vai, vai E aço do velho 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 Olha o velho no meio do salão Para o rio E aço do velho 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 Olha o relírio no meio do salão, com a norrinha descendo no meio do céu Onde a relírio já veio acontecer, meia do relírio no meio do salão Olha o relírio no meio do salão, com a norrinha descendo no meio do céu Onde a relírio já veio acontecer, dá um beijo na produção agora Não vai a paz, pode ser o menos Onde a relírio já veio acontecer, meia do relírio no meio do salão E eu não arco o dedo, meia do relírio no meio do salão E eu não arco o dedo, meia do relírio no meio do salão E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou arredar a torrela Eu passei aqui na vapeira E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela E quando chega lá em casa, eu vou fazer a torrela O Brasileiro Francisco Molino, Ederson Paiva, e Ronete, Amorim, Silva, viu? Assim, assim, meu coração é morão, e aí, todo mundo, meu rei. Bora, meninas, vamos! Uh! Lidia, terceiro! É teu pai, rai! Manda uma mão pra mim, minha! Pelo seguinte, ali! Tô parceiro, tá pristo! Ah, que demorou! Olha o venecado, velho! Olha o venecado, velho! Olha o venecado, velho! A galera pedindo a música do Raimundo Júlio, velho! Olha o venecado, velho! Bom, geral! Tocina a boca, a galera tá pedindo, ó! Olha o venecado, velho! A música do Raimundo Júlio é a mais dourada da pisada do mar! Tô fazendo venecado, velho! O rei voltou! O rei voltou! O rei voltou! E tá junto com o salão! O rei voltou! O rei voltou! O rei voltou! Succedê! Olha o venecado, velho! Olha o venecado, velho! Olha o venecado, velho! A gente tá junto com o prazer! Puxa o rito do Júlio e meia da vez, ó! A gente tá junto com o rito do Júlio e meia da vez, ó! A gente tá junto com o rito do Júlio e meia da vez, ó! A gente tá junto com o rito do Júlio e meia da vez, ó! O rei voltou! E aí? Tô fazendo venecado, velho! O rei voltou! O rei voltou! O rei voltou! Tá aposentado, velho Como é que não dá, velho Ô, trinque duro, velho Vamos compartilhar, vamos compartilhar Tô doido, viu Quando ela se descansa Vamos dar a fé, sabe Vamos dar a fé, vamos dar a fé Tá aposentado, velho Tá aposentado, velho Quando ele chega, é mulher pra todo lado Tá aposentado, velho Quando ele chega, é mulher pra todo lado Vai para o forró Que não pega ninguém Quando chega na hora lá Ele vem louco, vai de cem Vai para o forró Que não pode ninguém Quando chega na hora lá Ele vem louco, vai de cem Vocês são araúhos Toca aí, ô, ô, ô É o rei, vai de cem É o rei, vai de cem Vamos lá só aí galera Bora compartilhar a live aí Pisada do Mourão, viu? Deixa eu saber que a galera Bota no palco, bota no palco das graças Bora só se ver, bota no palco das graças Bora próxima, bota no palco das graças Tu não deve se forçar É bom, viu? Ninguém vai rir na saudade Que eu sigo agora E que a mulher que o amo Estarando por mim Mas lá na sua solidão É minha companheira Como ela te pensa Nela eu falo assim Vai pra mim Eu não quero nada 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 Desdeno é a conta É minha companheira Ele não quer nada Eu não quero nada Eu não quero nada Eu sei que ele será sorrindo a minha gira Eu toco a música e eu fico no acelerador Mas eu sei o que eu estou chegando a mim para a janela E os seus olhos aí combinando tanto o amor Vai com a minha volta, não me dá para nada Na velocidade não tem mais parada Se o moço no rádio é mesmo dançado Eu sou a mulher que ama essa melodia Na minha vagina, a minha gloria Estou gravada, posso afundar? Isso aqui é pincel, hein? Isso aqui é pincel, por alguém Bora, Rodrigo, agora, Rodrigo Aí sim, moral Bora, fãs, ceder, bora, bora, bora Bora, bora, bora Uh, tem fruta na rendida São Cem Que, vã Sucesso nosso, aí, menina Uh, uh Música Arriba, galera boa, vai Uh Avação, galera boa, passei, chava, eu fiz ele Chava na festa Vai, 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 vai Vai, vai, vai Para a tua produção Aí, cadê você, vai O parceiro, Daniel Ferreira E chava de bola Não adora Aí, é tudo, meu pai Tava, vaga, meu negócio, tá jovem Não vale, não tem mais nada Aí, é tudo, meu pai Não vale, não tem mais nada Aí, é tudo, meu pai Não tem mais nada Me dá uma rosinha, me dá uma rosada Agora sim, bora, 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 bora Agora sim, bora, bora, bora Eu passei o calço Eu passei o meu coração Vai, vai, sonho de ceder Ei, da minha amiga Guilmar Ferreira Tamo assistindo a toda a galera aí Sonho de ceder, junto e misturado aí Bora, menino Porra aí, menino Proxima volta é pra você, galera Eu vou Anima Tá tomado, tomado Dança na ponta do vé E o pacado Tomado, tomado Na ponta do vé E o pacado Tomado, tomado Dança na ponta do vé E o pacado Tomado, tomado Na ponta do vé Eu passei o meu coração E sabado foi a coxé Eu sei, porra, não há hora E, porra, nem, porra, nem, porra Mas eu digo, né, gostoso Dança na ponta do vé Apoio Rafa, menino Uh! Minha vacado Tomado, tomado Eu sei, porra, não há hora Mas eu digo, é, vai, 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 vai E o pacado Tomado, tomado Dança na ponta do vé E o pacado Tomado, tomado A ponta do vé E o pacado Tomado, tomado Dança na ponta do vé E o pacado Tomado, tomado Da ponta do vé Eu já nasce de doce, já nasce de macharra Já nasce com balucê, eu já nasce com choné Mas eu te prometo, eu só tô com o canadolo Amigo! Fale tão, raco da minha filha, eu te engano E eu sou! Eu tô com o canadolo Eu tô com o canadolo E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé Vou dizer mais uma vez, pra aquele que no meu pé Com mim, mulher, menino, cada hora ou não é O amor deus tá todo junto agora, na porta do lé Vou tá aterrando pra caceta E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé Vou dizer mais uma vez, pra aquele que no meu pé Com mim, mulher, menino, cada hora ou não é Quando manda mudar, na porta do lé Agora na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé E o pacador manda mudar, na porta do lé